A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A polícia investiga o que ocasionou o acidente que matou um ciclista na noite do sábado, sobre a ponte do rio Camacuã, na BR-116 em Cristal. No acidente, o ciclista Manuel Pérez de Lima, de 62 anos, colidiu contra uma moto que seguia no sentido interior capital e em seguida foi atingido por um caminhão. O ciclista morreu no local. O caminhoneiro não parou e seguiu viagem. O para-choque do caminhão foi encontrado em seguida e pode ajudar a identificar o condutor. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital de São Lourenço do Sul. A rodovia ficou bloqueada por pelo menos 3 horas. Música